E hoje foi a vez dos empresários mostrarem aqui na Rio Mais 20 o que o setor tem feito para produzir com menos prejuízo à natureza. Eles apresentaram um documento inédito que mostra uma redução do impacto ambiental nos últimos 20 anos. A indústria química, por exemplo, conseguiu reduzir em mais de 40% a emissão de gás carbônico. Poluição, uso desenfreado dos recursos naturais, produção a qualquer custo. Imagens que a indústria brasileira está deixando para trás. As empresas já descobriram que produzir com sustentabilidade é o melhor negócio. Um documento inédito apresentado hoje pela Confederação Nacional da Indústria no Rio de Janeiro mostra ações sustentáveis de 16 setores produtivos nos últimos 20 anos. O documento mostra como esses 16 setores da indústria inovaram para garantir maior produção com menos uso dos recursos naturais. De acordo com a CNI, a busca de energias renováveis ajudou a reduzir a emissão de gases do efeito estufa e novas tecnologias contribuíram para a redução de custos. Resultado, fábricas menos poluentes e mais eficientes no consumo energético. O setor de celulose, por exemplo, apostou no plantio de árvores para garantir a sustentabilidade. Quanto mais árvores nós plantarmos, mais nós vamos ajudar ao meio ambiente, por consequência, para poder desenvolver a nossa atividade industrial. E o setor têxtil espera continuar contribuindo para a inclusão social. Nós somos um setor que é o segundo gerador de emprego na indústria de transformação do país. Nós geramos aproximadamente 14% do emprego gerado na indústria de transformação. Então isso é um aspecto da trabalho para geração de emprego, trabalho para distribuição de renda e trabalho para melhoria social. Para os representantes da indústria, o desafio é estimular todos os setores a buscarem o equilíbrio entre produzir e preservar. O presidente da CNI defende incentivos fiscais para empresas sustentáveis. É você estudar uma forma de você incentivar as empresas que tiverem um compromisso com a responsabilidade ambiental e que estiverem certificadas, que estiverem com o Ministério do Meio Ambiente, aprovados os seus projetos, legalizadas do ponto de vista de produção. Nós temos que entender onde é que estão as assimetrias e temos que buscar, numa visão de médio e longo prazo, nos novos modelos econômicos, condições de incrementar a competitividade e de ter investimentos mais transparentes em relação à sustentabilidade.